Já vi cá cá, já vi cá 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 amonto de pagarem duas ninjas com um nota de 51? Já vi cá, a semana passada. Duas ninjas e uma nota de 51? Já vi cá cá, a semana passada. Duas ninjas e uma nota de 51. Eu vou te pedir esse olho. Para não ver os gatos é puxado a nota. Já vi aqui cá a moto de pagarem duas gatos de uma nota de 51. Ou seja, uma nota de 51. Já vi aqui cá a moto de pagarem duas gatos de uma nota de 51. Já vi aqui cá a moto de pagarem duas gatos de uma nota de 51. Obrigado.